A Caia foi grande demais Em geral, logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Mas confesso culpado que eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou O famoso corno das manchetes dos jornais Sabe por quê? A Caia foi grande demais Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai A Caia foi grande demais Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Tá doendo papai Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai A Caia assim Que já levou Sabe que a Caia dói Mas não mata Oh, Caia do carai Logo eu Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Mas confesso culpado fui eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Famoso como das manchetes dos jornais Sabe por quê? A Caia foi grande demais Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai A Caia foi grande demais Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Oh, Caia do carai Oh, Caia desgraçada Fala pro DJ Botar pressão Soltar o grave do meu pancadão Agita com a vodka na mão Um rede por pra subir a pressão Mas fala pro DJ Botar pressão Soltar o grave do meu pancadão Agita com a vodka na mão Um rede por pra subir a pressão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão Quem não é da zoeira Bebe água Usa rojado Vai até o final A jurupinga Sobe pra cabeça Não quer engolver Eu quero é passar mal A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão 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 Paredão Aparei com nós Paredão O que é da tudo O que é da tudo O que é da som das novinhas Buritirama Tamo junto Oh fala Fala pro DJ Botar pressão Soltar o grave Do meu pancadão Agita com a vodka na mão Um redbull pra subir a pressão Fala pro DJ Botar pressão Soltar o grave Do meu pancadão Agita com a vodka na mão Um redbull pra subir a pressão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão Quem não é da zoeira Bebe água Os cachaceiros Vem até o final A jurupica Sobe pra cabeça Não quer engorda Não quer é passa mal A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão A turbina da pira Do paredão Sarrando e vai quicando Até o chão 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 E vai quicando E vai quicando Leva minha saudade Bebeiros da nove Pra ver se a vontade De te ver Só medir uma vez Não fala não Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou O seu amor Salva o meu coração Salva o meu coração Por favor Lava o meu coração Lava minha saudade Bebeiros da nove Pra ver se a vontade De te ver Só medir uma vez Da minha cabeça Eu já tô Eu já tô vendo A surra de chaquica Lava meu orgulho Pedendo a vergonha A coma de enxergo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Nessa força que tá Não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou O seu amor Salva o meu coração Por favor Ó bebê Eu sinto a falta de você aqui Ligado, sentado Fechando essa boca Que é só sua Igual você não acho Nem na terra Nem na lua O Jairinho vem me ajudar De meu tomado Está apaixonado Apenas o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Nessa força que tá Não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou O seu amor Salva o meu coração Por favor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Boa rocha, boa rocha Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre fala nada, mas eu sei o que quer conversa Se você quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu E tá te mudando só pra te ver toda lua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre fala nada, mas eu sei o que quer conversa Se você quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda lua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é bicho Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Milton Marques Bora galera, mais uma, chega daí Milton Marques ao vivo Se apaixonei Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora, não pavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais Na tela fria desse celular Só sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir e acorizar aqui Na tela fria desse celular Só sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir e acorizar aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora, não pavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Só sua foto não vai me esquentar Só sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir e acorizar aqui Na tela fria desse celular Só sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir e acorizar aqui Para rogeria Cazinho gravações A pegada é segura papai Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calizou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te esfussou Não tem mais Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a ordem Como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calizou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te esfussou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a ordem Como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Sucesso do meu parceiro Caio Costa E o Tomás Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda cinderela O braço de uma morena eu quase morro Belo dia, ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume treloar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, olha o foio de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita pelha E a lua malandrinha pela brecha na telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena eu quase morro Belo dia, ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume treloar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, olha o foio de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita pelha E a lua malandrinha pela brecha na telha Fotografando meu cenário de amor Aqui até a máquina dança Filma aí a máquina dançando Tô pagando Puxa seu fone Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Que só não quero de morro Pago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Que só não quero de morro Pago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que sabe a dança forró Quer pra nós dançar com o lado, quer pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, traga logo essa cachaça Eu tô morrendo de vontade, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Arraixa aí! Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçom, não quero demora Tá com uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçom, não quero demora Tá com uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que sabe a dança forró Quer pra nós dançar com o lado, quer pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, traga logo essa cachaça Eu tô morrendo de vontade, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ô garçom, me faça essa caridade Ô garçom, eu tô morrendo de vontade Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pra os outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malato não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor É pavor, é que eu cuido mesmo Propeça no sofá Propeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais É pavor, é pavor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é que eu cuido mesmo Propeça no sofá Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Você pode até ir embora Mas vai levar a marca do velho Milton Marques, ao vivo Faz tempo que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tava toda suadinha Eu dei uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Sou um tipo que não fala muito porque é melhor eu fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando eu terminar Novinho, novinho E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Vou tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Vou tá ligado que tu faz ser só meu Só um tipo que não fala muito porque é melhor eu fazer Só um tipo que não fala muito porque é melhor eu fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer E eu, eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando eu terminar Novinho, novinho E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu E deixa de chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a dança vai me combinar Tu tá ligado que tu faz ser só meu Olá, mãe, baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar, tomar, tomar Fogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para a gente namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só acorde com o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só acorde com o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Só acorde com o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby Eu não, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar mala no bar Fogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois, ah, sei lá Vamos assumir-te para poder relaxar Toma a redonda para a gente namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chuve pra namorar Sacote com meu cuvo saliente Sacote com meu cuvo saliente Me leve pra dançar Me chuve pra namorar Sacote com meu cuvo saliente Me leve pra dançar Me chuve pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby! Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem do seu contra nós dois Quebrou a cara Enquanto uns apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tô no calor da boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem disse que era só mais um lance que de uma semana não passava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tô no calor da boca de quem duvidou A gente junto tá cada vez mais forte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem disse que era só mais um lance que de uma semana não passava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem disse que era só mais um lance que de uma semana não passava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara É sucesso, Milton Marques, ao vivo Segura assim, ó Mais um sucesso, Milton Marques, apaixonado Segura, vai Quero sentir de novo o calor do teu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te acabando, tchum, tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tua no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tua no meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te acabando, tiu, tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Sucesso! Sofrendo por amar Sofrendo por amar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma distrata de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a sua mão Seu rindo vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tomar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma distrata de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu rindo vai olhar pra mim Depois que eu toque seu coração Se existir ou não Vai se tomar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Música 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 Tô morrendo de saudades Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Porque eu nem sei Onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu sou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Alô 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 Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Alô 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 Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Alô 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 Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim, eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi seu Liga pra mim, ao menos uma vez Só a galera, vai! Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim